Fala aí pessoal do Youtube, estou com mais vídeos para o canal e hoje vou estar ensinando a vocês pessoal Como está baixando e instalando o HelloNegable Alpha 3 pessoal Alpha 3 é a versão mais virtual que está aqui ainda agora pessoal O que vocês têm até agora é Alpha 3 Para estar baixando esse jogo é super simples pessoal Eu vou baixar o arquivo Tote na descrição do vídeo Vamos ser uma feminista no Tote Vou abrir essa pasta aqui pessoal Estou criada Vamos baixar essa Tote Vai ter esse arquivo enrago Não vai ter essa pasta aqui não pessoal Vai ter só esse arquivo enrago Eu vou botar o direito aqui pessoal E vou extrair aqui ó Mas no meu caso já extrai Então já fiz essa pasta Aqui vai estar a pasta dela mesmo Alpha 3 E vai ter todos os arquivos aqui pessoal Todos juntos Aqui pessoal Você pode estar voltando e recortando essa pasta pessoal Envolvi meu computador 1.2.3 Aqui o programa 3.6 Game is instalado Você sabe que é minha página instalada Mas noitão você pode estar colando aqui nele Então pode ter o game instalado Cola aqui Continua É bom Aqui pessoal programas necessários Vocês vão vir Eu vou instalar todos esses programas aqui pessoal Vamos dar nenhum tipo de erro E lembrando pessoal desses jogos da figura E pronto pessoal, feito isso, você pode estar vendo aqui HelloNegable, Rebond, Rebond, abre, tem binários com 64 e pode estar enviando esse vídeo para o desktop. Pronto, aqui pessoal, você pode estar mudando, botando o botão direito, vindo as propriedades, alterar o ícone para não botar um ícone mais bonitinho, se venham alterar ícone, vem procurar. Aqui nós vamos na pasta do jogo de nosso colômbio, vem o IDC e o programa cheio de vocês, no seu caso vai estar aqui, se vocês colarem aqui vai estar aqui, por aqui. No meu nome, o cara tem níveis instalados, HelloNegableAlpha3, e vem aí nessa imagem aqui que está com o nome ícone, aperta abrir, dá um ok, e vem aí em geral, apaga esse nome aqui, dá um espacinho aqui, e outro aqui. E vem em compatibilidade, marca o campo, executa esse programa com uma administração, a Flix, dá um ok. Pronto pessoal, você pode estar vendo o seu jogo, que não vai estar dando nenhum tipo de erro, lembrando que esse jogo só funciona com 64 bits pessoal, não funciona com seus não, opções 64. Portanto isso, pode absorver a publicação, tem nenhum tipo de erro, e valeu, até a próxima, não se esquece do like, tchau tchau.